Bom, é o nosso Ronda Gerais trazendo todas as informações do Carnavaliza 2023. Vamos saber aqui os detalhes com Rodrigo Drummond, da Cia Promoções. Fala pra gente dessa festa que já tornou tradição aqui na cidade. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Essa é a quinta edição desse projetinho bem bacana que a gente faz, que é o Carnavaliza. A gente faz uma sequência de eventos pré, durante e pós o Carnaval. Neste sábado a gente vai estar iniciando com a primeira data, trazendo aí a Bate Caverna, que é uma atração de renome nacional, né? Faz um Carnaval sempre em Diamantina, Carnaval lotado, a gente está trazendo eles. Vão ter outras atrações da região, como o C-Samba, vai ter a DJ Dai Ferreira, o DJ Paulo Ribeiro, bloquinhos de carnavais. Estão montando uma estrutura super bacana pra iniciar com o pé direito. A cerveja vai estar trincando, evento bem decorado, com duas áreas, o backstage e a pista. Então, assim, fazendo de tudo pra que todos os fulhões curtam na maior tranquilidade e conforto. Vou conversar agora com o Rondi aqui do C-Samba. Vai falar pra gente como é que vai ser essa festa realizada aqui em Montes Clássicos. Então, pra gente a expectativa é muito boa, né? A gente vai estar tocando aí nos dias, dia 11 de fevereiro, que é neste sábado. Nos dias de Carnaval, dia 18 e dia 20. E também na ressaca, no dia 25. E pra gente, a gente está na expectativa enorme, devido a ser o nosso primeiro carnaval pós-pandemia. A gente ainda não teve essa oportunidade de estar tocando num carnaval de uma imensidão tão grande como esse que a gente vai nos apresentar. Então, tome nota! O pré-carnaval em Montes Claros começa neste sábado, dia 11 de fevereiro, no Parque de Exposições João Alencar Ataíde. Música Música